Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao primeiro Thermomax Experience e a gente queria agradecer a presença de vocês, que fazem parte de tudo isso também. E principalmente por essa experiência que a gente está podendo proporcionar para vocês hoje e vocês para nós, que vocês trouxeram, na verdade, muitas opiniões, muitos elogios, muitas críticas, gostamos de tudo e queremos que vocês participem 100% mesmo do evento, o evento é para vocês, bem-vindos! Você acompanha agora um grande lançamento da Thermomax, com o diretor Rainer. Rainer, hoje é um momento de comemoração, mais um grande passo que a Thermomax dá? Sim, Lelinha, hoje para nós é um momento muito importante, a gente traz hoje novos equipamentos para o mercado, uma nova tecnologia, a gente quer mudar um pouco esse sistema, esse mercado de solar, levar para um outro nível tecnológico e totalmente digital. Bom, a Thermomax já é excelência no que faz, a Thermomax participou do Magia da Obra, é um grande momento, e eu te digo, Rainer, eu tive a experiência de vivenciar a Thermomax, vocês são excelência no que fazem, e eu falo como cliente de Thermomax, o pós-venda, a execução, então ver vocês atingindo aí novos patamares é mérito, vocês merecem, porque vocês já têm isso no DNA da empresa. Sim, para nós foi uma honra ter participado desse projeto do Magia da Obra, e foi muito gratificante isso, e você prova que pode falar melhor do que eu o que é o nosso produto, o que é a nossa qualidade, o nosso atendimento hoje. É verdade, gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, hoje é dia de grandes lançamentos, mas eu não vou perder a oportunidade, um dia eu falei para o Rainer, Rainer, o dia que você quiser, eu vou fazer um depoimento para você, para dizer da minha experiência como cliente. Realmente é maravilhosa, vocês, além de um produto excepcional, o atendimento de vocês, estão agora, nesse novo momento, Rainer, é só ter um produto ainda maior, porque o resto já tira de letra. Sim, hoje a gente vem com uma nova linha, e como você mesmo disse, a gente sempre se preocupa em entregar todo o nosso trabalho, serviço com excelência, dedicação, empenho, e poder fazer o melhor para todos aí, atendendo toda a demanda que necessita do mercado aqui no Brasil e da região também. Vocês atendem todo o Brasil? Sim, nós atendemos hoje todo o Brasil, a gente tem prota própria, logística integrada, que a gente entrega, vai até o cliente, podendo atender ele em qualquer lugar do país. Olha isso, bom, nós aqui estamos indo para toda a região, e essa região, essas pessoas que nos vêm, aonde elas encontram a Thermomax? Hoje ela pode estar entrando em contato diretamente com a empresa, a empresa vai passar o nosso representante da cidade, ou próxima cidade, para estar fazendo esse atendimento pessoalmente, e realmente vendo a necessidade que o cliente precisa para o seu aquecimento, para a sua piscina, para a sua indústria, o que tiver necessário de aquecimento, a gente está junto ali para participar. Agora, Rainer, hoje tivemos algumas estrelas da noite, O trocador de calor foi uma delas, é uma grande novidade da Thermomax? Sim, esse equipamento hoje é um divisor de águas para a Thermomax, é um equipamento que a gente lança uma linha nova, de várias outras que nós lançamos alguns meses atrás, e vem para atuar no mercado de piscinas, com uma tecnologia nova, Full Inverter, para também transformar esse sistema aí, ajudando o pessoal a aquecer sua piscina com a economia. E isso faz toda a diferença, né? Porque, gente, piscina é uma delícia, mas piscina gelada, eu acho que o grande problema da piscina, as pessoas que têm piscina e dizem, eu não uso a piscina, não uso, porque a água é fria, porque a água é gelada, porque uma água aquecida faz diferença. Agora, existe toda essa questão da economia, vocês trazem, então, uma máquina que traz aí todo o benefício da água aquecida com a economia? Sim, hoje nós trazemos uma linha completa, na verdade, né? Tanto do solar, mas a máquina agora também com uma economia, um produto diferenciado, um produto que foi trabalhado nos seus envolvimentos, nós estamos trabalhando nesse projeto em torno de seis meses já, e um diferencial com um produto de uma imensa economia para o cliente. Isso é o mais importante, né? É isso aí, tudo isso é Thermomax, Thermomax é excelência no que faz, e agora, com uma grande estrela, a vedete do momento, o trocador de calor. Sim, sim, essa novidade para nós aí, pretende transformar o mercado e agregar um produto de muita qualidade para os nossos clientes e revendedores. Bom, agora, comemorar e brindar essa noite? Sim, vamos comemorar esse lançamento, que é muito importante para todos nós. Bom, a diretora da Thermomax, irmã do Rainer, Tamir, já te dá um beijo, essa mulher linda, poderosa, que está à frente da Thermomax, junto com o Rainer. Eu quero primeiramente parabenizar, não só pelo evento, mas pela Thermomax, que é essa empresa que traz excelência no que faz. Vocês realmente vêm crescendo e crescendo de forma excelente, trazendo bons produtos, atendimento. É uma missão? Bom, hoje e sempre, essa missão que a Thermomax está levando. Agora, nós estamos com uma equipe que está almejando muito ainda essa liderança de mercado. É claro, queremos estar sempre entre os melhores, né? Esperamos sempre estar sempre entre os melhores. E é isso, trazer a qualidade para o nosso cliente, né? Apresentar um produto que seja, além dessa qualidade de vida, uma qualidade humana, né? Que é isso que a gente traz ali na nossa família Thermomax. Exatamente. E hoje, neste grande lançamento, a estrela da noite é o trocador de calor, que é uma grande novidade. É uma grande novidade. Eu acabei de brincar com o meu marido, que eu falei, ó, é um ar-condicionado ao contrário para a piscina. Ele falou, o que é? Eu falei, é um ar-condicionado ao contrário para a piscina. E é isso. Só que, assim, eu achei que a máquina, ela é mais silenciosa do que a do meu ar-condicionado, Lelinha. É. Então, é uma grande novidade que a Thermomax está trazendo para agregar na sua vasta linha de produtos, né? E vai trazer uma representatividade para as piscinas aí, de melhoria de calor demais. Nossa região é uma região, Ribeirão Preto e região, tem muita piscina, né? Segundo o mercado imobiliário, a casa que tem piscina é a casa que é sempre a estrela, a vedete dos imóveis. Mas a piscina, embora aqui seja muito quente, a piscina gelada, tem gente que fala, ah, mas não usa a piscina. Não usa porque a piscina é fria. Então, você poder ter um produto que traga aí essa coisa da tecnologia, uma coisa moderna, para aquecer a água, é um grande diferencial. Com certeza. Apesar da nossa região ser a Califórnia, né? Aqui do Brasil, nesse período, principalmente, o pessoal não usa piscina, falha com a piscina. E está calor, só que a água está gelada. Então, ele vai quebrar esse gelo e pode te proporcionar até mais do que quebrar esse gelo. O trocador, ele vai te trazer momentos ali do lazer que você vai aproveitar 100% essa piscina. Damiris, e o trocador de calor tem tudo a ver com a Thermomax, né? Porque a Thermomax, ela já trabalha com o aquecimento solar. Quer dizer, já está no DNA da marca toda essa pegada, digamos assim, do aquecimento. Isso. Mais um produto da nossa linha de aquecimento, né? Esse, ele utiliza a energia, mas pode ser a energia fotovoltaica, que a gente também tem na Thermomax, proporciona isso para o nosso cliente. E é voltado para isso, para a questão de calor, de aquecimento de água, né? Que nossos produtos já são isso. Temos uma linha de aquecimento solar e agora o aquecimento através do trocador. Damiris, quer dizer que a pessoa que chega na Thermomax, ela tem as placas solares, ela tem as placas voltaicas e agora ela tem o trocador de calor. Quer dizer, vocês dão aí um atendimento e produtos que engloba tudo o que a pessoa precisa. É isso mesmo, Lelinha. Além dela ter o aquecimento da água do seu chuveiro, hoje ela pode optar tanto pelo coletor de piscina como o trocador. O trocador é uma atualização, né? Uma modernidade. E também para aquelas pessoas que não têm espaço no telhado. Hoje a gente tem alguns projetos que não contam com tanto espaço e optam pela máquina, né? Ela fica muito tranquila, pode ser instalada com facilidade, não ocupa espaço na casa do cliente. Então é mais um produto dessa linha. Com certeza essa experiência não aconteceria se fosse depender só de mim e do Rainer, porque nós temos uma equipe que está engajada, motivada e sempre pensamos no bem-estar, na qualidade de vida deles, assim como o nosso produto tem que trazer para o mercado, né? Sustentabilidade, uma qualidade de vida, uma melhoria na vida, né? Para as pessoas que vão ficar. É a satisfação do reconhecimento do trabalho de toda a empresa, né? De todos os funcionários, entregar um produto hoje de qualidade incomparável no mercado. Fazer o lançamento e compartilhar momentos com essas pessoas que são clientes, pessoas que movimentam o mercado solar no Brasil. Então é uma honra e uma satisfação imensa estar com eles aqui hoje. Tem pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então a gente foi selecionando um pouquinho de cada estado para estar presente aqui hoje. Esse é um produto inovador, né? No mercado de aquecimento de piscina. Então, com uma tecnologia já full inverter, com acesso, conectividade por aplicativo, a pessoa poder acompanhar a evolução do aquecimento da sua piscina, de onde ela estiver, ligar ou desligar o produto quando achar necessário. Às vezes você está fazendo uma viagem, quer chegar e já tem uma piscina quente, já liga o produto antes de chegar em casa para chegar e já ter uma piscina aquecida. Isso é sensacional, né? Isso é inovação, isso é tecnologia trazida hoje aqui para a Thermomax. A empresa veio passando por diversas inovações nos últimos anos, né? Então, de 2019 para cá, teve uma atualização enorme na nossa linha de produtos, onde a gente trouxe mais tecnologia, mais inovação, design diferenciado, que nós enxergamos o seguinte, é um produto que compõe a residência das pessoas. Então, vamos deixar ele mais bonito, com um designer inovador e mais tecnológico. Então, a gente passou por diversas transformações na nossa linha de produtos para trazer e chegar hoje em tudo isso que vocês estão vendo aqui. Toda a nossa linha de produtos hoje garante o selo eficiência A do Inmetro. Então, todos os produtos, além de inovadores e tecnológicos, são produtos eficientes, que é isso que a gente busca, coisas eficientes, tecnológicas e modernas. A Thermomax é uma família para mim. Eu falo que quando eu entrei na Thermomax, há sete anos atrás, eu era analista fiscal. E a Thermomax é um mundo de oportunidades de crescimento para os funcionários em produtos. E eles me deram uma oportunidade de crescimento absurda. Então, a gente se tornou uma família, conquistou novos produtos, novos galpões, novos funcionários. Então, a empresa de quando eu entrei, sete anos atrás, para hoje, sete anos depois, dobrou de tamanho e isso, assim, é gratificante de ver uma empresa que lutou tanto para conquistar tudo o que tem hoje chegar nesse nível. E isso, para mim, é surpreendente. A Thermomax está sempre de parabéns por tudo que consegue, porque é por puro esforço. O principal é você pegar o cliente, literalmente pegar ele. Porque quando a gente abraça o cliente, a gente consegue entregar e mostrar o que o nosso produto pode fazer por ele. Então, isso é muito importante, porque quando você tem o nosso produto, Thermomax, dentro da casa do nosso cliente, todo dia na hora do banho ele vai lembrar da gente, todo dia lavando louça ele vai lembrar da gente, com água quentinha, com a piscina quentinha, com inúmeras inovações que a Thermomax tem. Essa bomba é sinal, assim, de desenvolvimento absurdo da Thermomax. Quando eu falo, literalmente, a palavra absurdo, é que há dois anos atrás a gente começou a pesquisar sobre esse produto. Então, realmente, foi um trabalho, assim, de muito esforço, de muito tempo, para hoje, dois anos depois, a gente conquistar e estar onde está hoje, para apresentar isso e trazer um produto de muita qualidade, porque foi muito estudado e muito pesquisado para poder entregar para os nossos clientes o melhor. Fran, e hoje aqui nesse evento tem pessoas do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Tem revendas, tem representantes de norte a sul, leste a oeste e Thermomax está sempre junto. Em São Paulo, grande São Paulo, interior, principalmente na capital e litoral, né? Eu sou assistência técnica da Thermomax, eu venho instalando para eles, vai fazer mais ou menos uns oito anos, né? E a gente tem e-commerce, nós fazemos as vendas também pelo mercado digital, né? Minha loja virtual. E tenho vários projetos grandes na Avenida Paulista, já fiz a Consolação, Alameda Santos, vários hotéis, né? Litoral também, academia, academia ultra, né? Academia Ironberg agora em Alphaville, que vai ser a maior da América Latina. É um prazer trabalhar com a Thermomax. Bóler sobre encomenda, bóler de grande porte, como aquele ali, por exemplo, 1.500 litros, né? Bóler de 2.000 litros, como eu venho instalando. Sensacional. O que eu peço, ó, prazo de 10, 15, 20 dias, está na sua mão. Eu vou lá, instalo sem preocupação, porque é de grande porte, né? Atendendo aí 250, 300 apartamentos, né? Em hotéis. E agora eu estou com um projeto novo em Jarinu, que eu vou pedir já para a Thermomax produzir, desenhar em baixa, alta pressão, não sei ainda, mas elas, eles vão cuidar desse projeto para mim. Assistência técnica é uma coisa sensacional. Eu recebo visita de técnicos da Thermomax, como o Leonardo, como o Carlos, por exemplo, que vão me visitar em obras e ver o porquê tanta água quente que eu preciso, porque eu faço muito pedido. Então eles vão lá, me dão suporte. Rogério, se você precisar, sim. Aí eu peço com distância de pitola, de cano e coisas variadas. Apoio a gás. E aí eu tenho esse respaldo e também tenho essa tranquilidade que eu posso contar com uma empresa forte no segmento. Aí eu acho que a gente estava precisando realmente de uma empresa que fornecesse um produto que nós já estávamos trabalhando na linha de aquecimento solar. Mas a gente também estava precisando de máquinas que davam apoio em aquecimento solar de piscina, porque a temperatura não é constante em São Paulo. Então a gente precisa de suporte para a água quente de piscina, climatizada. E agora com essa novidade que a Thermomax nos traz, que é o inversor, o trocador com inversor, sensacional. Nós vamos instalar e vender muito. Nós temos uma loja virtual, vendemos, atendemos o cliente de maneira digital. E aí ele compra, adquire o nosso produto hoje, né? E quando ele quer comprar o produto, junto com a instalação, nós também oferecemos as duas coisas. Ou ele pode comprar o produto e fazer a instalação por meios próprios. Eu sou representante da Thermomax e revenda autorizada. Desde 2015, uma parceria de 10 anos, né? O produto Thermomax tem muita qualidade. Até por isso que é uma parceria sólida de muitos anos. Já tive outras parcerias, mas hoje, atualmente, somente Thermomax, né? Porque eles são muito eficientes no equipamento e no pós-venda. Eu tenho que entregar um bom pós-venda para o meu cliente. Então quando eu tenho um parceiro por trás de mim, grande, como a Thermomax, que me entrega um pós-venda também, aí a gente forma uma parceria sólida, né? Então eu atuo no campo de representação e revenda autorizada da Thermomax. É justamente isso que torna a parceria muito sólida. Porque equipamento por equipamento, muitas empresas têm. Agora, essa confiabilidade que vem antes, que é o que passa segurança para a gente oferecer para o cliente nosso, é o que torna essa parceria bela, né? Tanto na parte da venda, uma atenção privilegiada, uma venda muito eficiente, né? Não é venda só por vender, um pós-venda muito eficiente, um suporte na hora do saque, né? Porque toda empresa dá problema. Nós estamos lidando com um produto mecânico, ele vai dar problema. Só que o pós-venda é eficiente para trazer essa segurança para nós e para o cliente. Então isso torna uma confiança muito boa, né? Muito incrível, né? O trocador de calor é uma tecnologia que está vindo para o Brasil. A Thermomax está acompanhando o mercado. Nós já atuamos nesse nicho, não como revenda deles, porque tem outras empresas que já traziam. Só que essa máquina da Thermomax é uma máquina diferenciada. Eles já trouxeram uma tecnologia de ponta. Então eu achei super brilhante e é mais uma que entra para a empresa agora. Tudo Thermomax. Relógio Fique Pauline. Eu vendo aquecedor solar de banho e de piscina. E todos os modelos de aquecimento. Alta, baixa, pequeno porte, grande porte. Conta uma coisa para mim. Me falaram aí que você foi o primeiro comprador, que você foi o primeiro cliente da Thermomax. É verdade isso? Sim, isso para mim é um orgulho de saber que eu fui o primeiro ponto de venda. E na época era uma empresa bem pequenininha. E hoje eu estou participando da festa de uma enorme empresa. É um crescimento verdadeiro. É um crescimento firme. E só chegou a esse ponto porque os dois irmãos, Rainer e Tamires, fizeram com que isso acontecesse. Eles trabalham, eles fazem um trabalho muito bom. Prezando muito a qualidade. Investindo tudo o que pode para a empresa crescer. Chegou onde chegou por mérito da qualidade deles. Com a Thermomax, eu fico seguro, fico tranquilo. Porque eu sei que tem um produto muito bom nas minhas mãos, que eu estou transferindo para o meu cliente. E atrás desse bom produto, tem uma grande empresa que me dá total respaldo. Eu tenho confiança no produto e eu tento transmitir isso para o meu consumidor. Eu não imaginava que fosse uma coisa tão monstruosa. Foi muito bem explanado sobre o lançamento do aquecimento de piscina. Coisas até que eu com 26 anos que trabalho no ramo, eu não sabia. Passei a saber agora. Fiquei muito contente. E aumenta muito mais a minha confiança. O lançamento de hoje eu acho que vai ser muito bom para desenvolver vários clientes para a compra do equipamento. A qualidade que a Thermomax tem é enorme. E já tem uma qualidade muito boa nos outros equipamentos. Então esse está chegando para agregar mais qualidade ainda. A gente revende o produto. Tem uma parceria faz tempo com... Sempre a gente está evoluindo junto com a Thermomax. Sempre pedindo opiniões, pedindo o que é de melhor no mercado. E sempre está trazendo o que é de melhor no mercado para a gente revender lá. A loja Raios do Sol de Pós-Caldas Sul de Minas revende o produto Thermomax. A gente trabalha com a linha de aquecimento solar e área de lazer, piscinas e acessórios. E estão há muito tempo com a Thermomax? Doze anos. Excelência. Excelência e segurança. É o que eu tenho para passar para todos os clientes. O conforto dos equipamentos, assistência técnica, incomparável. Agora conta para a gente. O Miguel faz parte de tudo isso? Já está encaminhado junto com o pai? O Miguel é o nosso garoto propaganda da loja. Olha isso, Miguel. Conta para a gente. Já desde novinho você já começou a fazer a propaganda da MT Casa? Ah, sim. Podemos dizer que sim. Esse ano aqui foi o ano que eu mais fiz os vídeos, mas antigamente também fazia um pouco. E como é que são esses vídeos que você produz? Ah, explicando os produtos da loja, como a loja é, o jeito que funciona, os equipamentos. E os produtos da Thermomax que estão aqui hoje, você conhece eles? Alguns, sim, alguns não. Você já fez propaganda de algum deles lá na sua loja? Já. Graças a Deus, com as parcerias sólidas que a gente tem, como a Thermomax, a gente está sempre no topo aí. O equipamento já era esperado, a gente já estava, tinha algumas informações do produto. E é um produto excelente. Não tem... Agora é colocar para funcionar, né? Eu, com 18 anos de idade, altamente com 16 anos, e meu pai, por trás do isso, nós começamos trabalhando, se empenhando, e está aqui, né? O resultado, graças a Deus, é tudo certo. Então, vamos em frente. E que a gente tome, triplique de tamanho, que venha mais 40, 20 anos, 30 anos. Então, estamos em busca sempre disso, né? Uma boa noite, pessoal. Aproveitem. Aproveitem.